A loja é toda setorizada, muito bem organizada, consulado da ração, tem tudo aqui para o seu pet. Esse setor aqui de rações, você vai encontrar, você tem facilidade com certeza para o que você imaginar para encontrar para o seu pet aqui. Além do setor de rações, tem a farmácia, a higiene, setor de acessórios, enfim, tudo. E o que é legal também, você pode pedir no delivery. Você pode entrar agora em contato no delivery no WhatsApp e lógico que você vai ter a oportunidade de receber tudo aí na sua casa. São várias unidades, estou gravando aqui na unidade da Vila Maria, que está inclusive com um novo layout, está bem legal. E aqui na Avenida Guilherme Cote, número 1880. E você também pode se tornar, fazer parte da família consulado, que você tem várias vantagens, isso que é legal. Como é que você faz? Faz o cadastro rapidinho, em uma das unidades você pode ir ou fazer agora mesmo pelo WhatsApp. Entre em contato, vale muito a pena, são descontos exclusivos para você que faz parte da família consulado. Enquanto ele mostra a loja para você, eu vou passar o WhatsApp, 974499313, consulado da ração, que você imaginar para o seu pet, está aqui.